Boa noite, hoje nós vamos falar sobre sonho e intuição. Meu nome é Yasmin Braga e nosso painel tem como convidada a doutora Lúcia Teixeira, presidente da Universidade Santa Cecília e autora de vários livros, entre eles Caminho para Ver Estrelas. Nesse livro, ela previu a epidemia no Brasil em 2020. É uma obra infanto-juvenil, publicada em março de 2019, fornecendo respostas para o momento atual. Temos como convidado também o antropólogo e professor Daryl Champlin, que há mais de 20 anos se dedica ao estudo e interpretação dos sonhos. Autor de vários livros, Daryl escreveu o Portal dos Sonhos, obra que aponta como é possível aprender o mecanismo dos sonhos e também entender o passado, interagir com o presente e quem sabe prever o futuro. Entre esses temas todos, a intuição é real e tem até explicação científica. Alguns chamam de sexto sentido. Como você, doutora Lúcia Teixeira, desperta a intuição? Boa pergunta, Yasmin. Quero cumprimentar todos, o tema é fascinante, a oportunidade de estar com esses professores e alunos e também com o nosso Experi em Sonhos, o professor Daryl. Quero dizer o seguinte, a intuição é algo que todos nós possuímos, sabemos que 5% é conteúdo consciente e o resto faz parte do nosso inconsciente, que pode ser acessado mais ou menos dependendo da nossa sensibilidade. Então, a intuição acaba sendo um pouco das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas emoções e também dos nossos conhecimentos. Tudo aquilo que está processado, de alguma forma, interage e nos faz, às vezes, escolher alguns caminhos ou ter algumas sensibilidades ou sensações de, mesmo quando te apontam um caminho, você acha, não, eu vou seguir a minha intuição. A minha intuição diz que o racional diz uma coisa, mas a minha intuição está apontando para outro caminho. Isso tem a ver também com as nossas experiências, com os nossos valores, com aquilo que a gente já viveu e está, de alguma forma ou outra, aí, em termos de inconsciência. Na minha atividade, tanto atividade como educadora, como psicóloga, como escritora, eu faço questão mesmo de... A gente, como escritor, como artista, vocês também, como membros de comunicação, a gente fica aí, vamos dizer, mergulhado, não só nas nossas sensações, como naquilo que está sendo vivido por outras pessoas, com aquilo que o mundo está vivendo. Então, eu presto muita atenção nas falas, nos sentimentos, naquilo que não é dito, principalmente. Como psicóloga, eu fico uma apaixonada pelo ser humano, pela vida, eu acho que isso é algo que fica natural em mim, em vontade de aprender. Principalmente uma vontade de aprender com o outro e com a vida. Legal. Professor Daryl, como você descreve a intuição? Teria que se partir para várias pontas, para conseguir primeiro descobrir o que é, e depois como descrever. A intuição talvez seja um dos elementos mais importantes que nós, como animais, podemos ter. Tem um campo de pesquisa muito rico com relação a de onde ela vem e como ela funciona. Existe o que a gente chama de um sentimento guteral ou visceral, que vem do intestino, aparentemente trafegando pelo nervo vago e chega até o cérebro, e faz com que a gente tenha uma percepção derivada de emoções, pré-pensamento derivado de emoções, que fazem com que a gente tenha uma perspectiva com relação a algo que a gente deve fazer. Pessoalmente, a intuição, para mim, é como se fosse uma vibração que vem de algum lugar do meu corpo, e muitas pessoas que eu conheço descrevem de um jeito parecido. Percepções negativas derivam do medo, daí talvez não seja a intuição em si, mas mais gerida por medo. Mas esse tipo de percepção não vem do meu abdômen, como muitas pessoas descrevem, mas do pulso. Eu sinto estranhamente, podem me chamar de maluco, mas é algo assim, eu sinto uma vibração do pulso esquerdo, quando é algo, uma percepção negativa. Então, a intuição, às vezes, ela pode ser derivada de medo. Aí eu nem sei se eu chamo mais de intuição. Mas a intuição é algo que me faz reagir antes de um pensamento, por assim dizer. E eu posso dizer com toda a conficção, a gente deve respeitar o que a intuição diz, porque mais vezes do que não, ela está certa. E mais vezes ela está certa do que a própria razão. Certo. Muitas pessoas alegaram estar tendo sonhos estranhos, esquisitos, em meio a essa pandemia. Como que você analisa essa questão? Isso tem a ver diretamente com a pandemia e com o medo? Eu acho que tem, de novo, várias maneiras de você analisar essa pergunta. Eu acho que muitos dos nossos sonhos estranhos são o que eles são. Eles simplesmente acontecem no momento em que a gente está mais desperto. desperto, que eu quero dizer, é prestando, de certa forma, mais atenção. Acho que pandemia gera, sim, uma sensação de medo, que, por sua vez, pode, sim, gerar pesadelos. Então, eu acho que a gente, neste momento, a gente está tendo uma percepção mais acentuada do medo, por conta do fato que está explodindo na mídia o tempo todo. e essas percepções aceleram a nossa capacidade de sonhar e lembrar deles. Até porque a gente está vivendo um momento que é bastante diferente do nosso momento padrão, né? A gente está tendo mais tempo, de muitas formas, para refletir sobre a gente. Certo. Se cair a nossa conexão, a gente vai voltar em 10 minutos, tá? Pelo segundo link. Tá. Doutora Lúcia, falando sobre isso, você descreve no seu livro, Caminho para Ver Estrelas, que um dos remédios para a pandemia é a solidariedade. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar isso da mesma maneira. Como que você analisa isso? Todo evento traumático, crítico, como esse, tanto na vida pessoal, como na vida coletiva, que é o que nós estamos vivendo, né? Em termos de esse evento mundial, e sem precedentes, porque as epidemias anteriores, o grito espanhola, não havia essa comunicação, essa globalização, né? Agora o vírus vem de avião supersônico, então é bem diferente das anteriores, que inclusive eu cito no meu livro, quando eu cito que a grito espanhola anterior, a peste, não é? E conhecida como a grande peste, e que foi na Idade Média. E essa que seria a que realmente teria um impacto muito grande em termos de mortes, mas principalmente pelo aspecto psicológico, né? É uma oportunidade, como qualquer crise, para um repensar de valores, né? Enxergar não apenas a si mesmo, mas o outro, e eu acho que nós estamos enxergando, porque a gente vê aquelas pessoas que não tinham oportunidade de enxergar pessoas em condições terríveis, nas suas casas, que não podem, a gente fala, fique em casa, mas quem não tem casa? E quem vive numa casa, quem não tem condição de viver nessa casa? Quem não tem água? Então, a solidariedade é um dos caminhos, porque é o único, é o único, né? A cura, no caso, depende de outros estarem curados, e a cura em termos de evolução humana, em termos de nós termos um mundo melhor, de acordo com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que nós temos que alcançar até 2030, que envolve, que envolveria todas as pessoas incluídas, e cuidar do meio ambiente, significa que todos tenham condições de viver em um mundo bom, em condições boas. Então, acredito que aquelas pessoas que ainda não perceberam isso, cabe ao conhecimento, cabe a nós, levar de várias formas, e cumprimentos profissionais de comunicação e vocês, porque principalmente vocês, os jornalistas, estarão cada vez mais, é uma profissão importantíssima, que a gente vê agora, uma profissão essencial, e que tem que despertar, para esse sentido, fazer ver, fazer enxergar, aquilo que é uma óbito, não é para muita gente, embora você esteja passando por essas pessoas com tanta desigualdade. Sim, é verdade. Professor Daryl, uma pergunta muito recorrente, que as pessoas, às vezes, não entendem, qual que é a diferença entre sonho, e pesadelo? Não há diferença entre um sonho e um pesadelo, na verdade, um pesadelo é um sonho exacerbado, ele é um sonho que traz para você, uma mensagem, que deve ser lembrada, uma boa parte dos sonhos, que a gente tem, é negativa, porque justamente, é para a gente lembrar, daquela mensagem, que o cérebro, o corpo, o mente está tentando passar, para a gente poder abordar, para a gente poder lidar com aquele assunto. Pesadelos, eles vêm com muita força, eles vêm para te alertar, que tem um processo, que está, esse, evidentemente, agora, eu estou falando do tipo, que pode ser até premonitório, que tem, que vem para te dizer, de o que é que está por vir por aí, mas muitos pesadelos derivam de trauma, então, são traumas que aconteceram com a vida, na pessoa, na vida mais precoce, digamos, infância, adolescência, e estes traumas ressurgem, para a gente poder fazer uma abordagem dele, deles, dos traumas, para que a gente possa encontrar alguma resolução com ele, então, eu classifico pesadelos como sonhos exacerbados, vejo dois tipos deles, um sonho que é para lidar com trauma de eventos passados, e um que utiliza-se de algum tipo de tropeço, salto quântico, que leva a gente a algumas casinhas para o futuro, e diz assim, se você continuar nesse rumo que você está seguindo agora, isso daqui é o que pode te acontecer, então, é assim que eu classifico pesadelos. Certo. Os pesadelos, eles podem ser premonitórios? Então, parece que alguma quantidade deles é, algum número deles é. Parece que os pesadelos que ocorrem mais próximo do momento que a gente desperta, são aqueles que estão, de alguma forma, um mecanismo ainda pouco explicado, tropeçando para dentro de um futuro próximo ou mais distante. quanto tempo adiante, ainda é uma questão que a gente estuda, mas eu posso dizer com algum grau de certeza que todos os principais eventos do mundo, todas as principais catástrofes dessa pandemia, inclusive, são previstos, são eventos previstos por sonhos, e tem literatura abundante que cobre essa temática, que, de fato, nós temos conhecimento de eventos futuros próximos e até distantes por meio dos sonhos da gente, eles nos revelam isso. Certo. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer a pergunta para a doutora Lúcia, e aí, se cair, você responde na próxima chamada, tá bom? Tá bom. Para você, doutora, quando uma escritora começa a escrever um livro, ela tem uma primeira inspiração. Você já sonhou ou teve um pesadelo e acordou no meio da noite e começou a escrever para não esquecer da história? O que acontece quando a gente está escrevendo é que, inclusive, durante a noite, eu acordo porque você está aí conectada com aquilo, com vários pensamentos, com aquilo que você está escrevendo. Não por causa do sonho, por causa de um pesadelo. Pelo menos, pode até ser que eu tenha sonhado, mas não lembre na hora. Mas é porque na hora me dá algum estalo, eu acordo por qualquer motivo e sempre tenho um papel e um lápis para não esquecer daquela ideia. É porque é algo... Você está naquela zona do sono que tem tantas coisas sendo reinventadas. Em tantos tempos de crise, a humanidade, assim como as pessoas, é uma palavra que está sendo muito falada agora, está se reinventando, descobrindo novas formas de trabalhar, descobrindo talentos que não tinha, descobrindo forças dentro do si. E, principalmente, além dos cinco sentidos, utilizando a intuição também e a essência íntima que dá na gente, que é a eterna, que sobrevive a qualquer coisa, que vocês, então, busquem aprender. Aprender com esse momento. Todos nós estamos aprendendo. E também ensinando. Porque vocês estão também ensinando os seus professores e estarão, sem dúvida, vocês terão muito para contar adiante, muito para escrever, para falar do que vocês viveram em 2020, que é algo que a humanidade não imaginaria que iria passar. a gripe espanhola, que não era espanhola, mas, enfim, não começou na Espanha, mas que foi há mais de 100 anos, a gente não imaginaria que algo parecido com as mesmas precauções de segurança estaria se refletindo fora. A mesma coisa que se falava antigamente e o que se fala agora, lavem as mãos e tal. Quer dizer, a gente não se preparou tanto para enfrentar uma outra epidemia. E, ao mesmo tempo, a área de vocês é uma área que está em constante movimento, que cada vez vai ser mais necessária, de muitas formas, em muitas plataformas. Que a gente aproveite isso para buscar dentro de si esses talentos e essas reinvenções que vamos estar fazendo juntos. E parabéns a vocês pela pauta, pelo trabalho, pelos professores brilhantes, pelos alunos brilhantes, tantos talentos. Eu vou guardar na história que tenho certeza que, mais tarde, vou falar, olha, eu fui entrevistada pelo Victor, pela Larissa, pela Isabela, pelo Luciano, a Karina. Tem alguns que estão quietos, eu não sei se estão aqui. Estão me escutando, não é isso? Eu só estou aqui na fotografia. Estão sim. Então, aí, Alonso, não é isso? Enfim, todos que estão aqui, tenho certeza, assim como outros que passaram pela FAAC e aparecem de várias formas, a gente fala com tanto orgulho e nós vamos pôr a foto aí e lembrar, olha, nós fomos entrevistados por eles e eles fizeram uma pauta maravilhosa com esses professores maravilhosos aí que nós temos, a Wanda, o Zé, o Eduardo, Giovana, sempre colaborando. Obrigada, parabéns a vocês. Mais uma vez, vai passar e vocês vão ficar cada vez mais fortes e mais talentosos e preparados. Com certeza. Eu queria agradecer principalmente aos convidados por disponibilizarem o tempo para a nossa pauta e todos que estiveram presente assistindo e conhecendo um pouco mais sobre o universo do sonho e da intuição. Para finalizar, eu gostaria de falar uma frase do escritor Mário Quintana que tem muito a ver com o momento. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Então, é isso. Uma boa noite para todos e assim a gente encerra o painel. Holística integrativa. Certo. Esse sonho que você teve com a sua esposa antes de conhecê-la, te assustou? me intrigou. Foi o que me levou a querer entender esse processo, na verdade. E eu tive esse sonho por mais de 12 anos e quando a coisa... A gente não teria tempo para falar sobre isso aqui hoje, porque o tempo é limitar mais uma vez a questão do tempo. Mas quando eu finalmente a conheci numa estação de metrô, tudo desabou no meu ombro como 12 anos de peso. No sentido de que eu sabia quem ela era e eu sabia o que ia acontecer nos próximos capítulos dessa história da minha vida. Então, não foi assustador, foi apenas mais uma confirmação do poder psíquico que a gente tem de entendimento da nossa experiência como animais e como espíritos ou psique, dependendo da definição que você preferir dar. Muito interessante. Doutora Lúcia, muitos dizem que o escritor antes de escrever ele recebe uma luz para compartilhar as ideias que ele tem. Como que é essa sensação para você e isso te causa medo? Não, eu até lembro essa frase, acho que é um caso que ele fala 99% do trabalho e 1% de inspiração. Então, acho que antes de mais nada, claro, você tem que ficar inquilito de algo de querer fazer o melhor. Eu sempre tenho esse sentido em todos os meus livros de vencer preconceitos, de mostrar pessoas que estão escondidas a quem não é dado voz. todos os meus livros, desde que na área de educação, psicologia, de literatura, sempre tem um sentido de mostrar aquilo que não é visto pela sociedade, que merece atenção. E de, se for uma volta ao passado, recuperar alguma injustiça e sempre tem um sentido de a gente apontar para o futuro, o que nós estamos fazendo com o presente que irá impactar o futuro de muitas pessoas. Eu acho que sempre a gente tem que ser conscientes de que as nossas ações hoje têm que ser voltadas porque nós não vamos estar no futuro, mas outras pessoas estarão. Nós estamos destruindo o nosso planeta, estamos destruindo as fontes de sobrevivência dessas pessoas. Então, tem sempre um sentido e tem sempre muita pesquisa. Eu ouço sempre muitas pessoas, por exemplo, nesse último livro, fiz muitas entrevistas com muitos jovens e o objetivo era, antes de mais nada, também, dar uma similaridade com a epidemia de agora, mas, além disso, ele vai para o futuro e mostra uma série de cenários distópicos que realmente podem acontecer se nós não cuidarmos do presente. Então, não sei se é uma luz porque eu não me sinto assim tão privilegiada, mas tenho a certeza de que eu faço com muita responsabilidade, mesmo aqueles que são voltados para crianças, que são voltados para vários públicos, no sentido de que quem lê ou quem passar adiante acrescente algo, que ele tenha vontade de ser melhor, que dê forças e esse meu livro tinha sentido muito de dar uma força, um arsenal psicológico para quem lê-se, porque, tanto se eles estivessem enfrentando alguma batalha pessoal, como em termos de mundo, como a que a gente está vivendo, que tivesse uma força de recursos psicológicos para vencer depressão, vencer ansiedade, medo. então que eu tenha aí um base em todas as pessoas que eu estudei ou até aquelas, essa luz que de repente pode ter vindo, mas não por eu ser privilegiada, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade de qualquer forma estar captando sermos essas antenas, né? Estar captando o que está acontecendo no mundo e mostrar de uma forma que alguns possam entender então todos nós possam dar a mão para isso. Te intrigou ter previsto essa pandemia? Não, eu acho que não chegou a engraçado que, não posso falar que tenha intrigado, porque há tantas coisas, inclusive os textos alguns diálogos, né? Repetem o que, por exemplo, os jornais, os telejornais anunciaram, a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa me mandou, Lúcia, esse texto que está no seu livro, acabei de ouvir agora no Jornal Nacional, a Organização Mundial da Saúde falou, que é uma das maiores e não sei se intrigou, a gente está tão acostumada como escritora a prescultar a alma humana ou, enfim, espero que ele tenha contribuído para quem leu, né? Poder ajudar a enfrentar esse momento, eu acho que, claro, todos estão sofrendo, outros, alguns mais, outros têm mais condições, outros menos, mas dar forças para que, principalmente, a gente possa, depois que passamos, isso, termos um mundo bem melhor, né? Que a gente não fique apenas na solidariedade atual, mas que seja algo duradouro, que seja algo que o mundo se organize, o nosso país, a nossa cidade, as pessoas, para dar essas seguranças, essa justiça social que tanto possível, né? Que as pessoas consigam resistir. Eu não sei se intrigou, a gente acaba sendo tão íntima dos personagens, dos acontecimentos, de qualquer forma, espero que tenha contribuído, contribua também mais para o futuro. Com certeza. Professor Daryl, a gente deve levar os sonhos a sério ou nem tanto? Muito, muito a sério. Eles podem significar a diferença entre um aceito e um erro. Eles podem significar, literalmente, você se livrar de um problema muito grande e, ao mesmo tempo, eles podem ser um campo muito fértil onde você aprende a lidar com coisas que estão por vir. Por exemplo, uma categoria de sonhos que as pessoas gostam muito de evitar, porque a nossa cultura não tem uma maneira boa de abordar isso, mas são os chamados sonhos de morte. e, se você prestar bastante atenção aos sonhos, você vai descobrir que eles preparam você para a sua própria e para a morte das pessoas que te cercam. Das pessoas de quem você gosta, os sonhos, eles te preparam para que você possa saber reagir para as coisas que vêm por aí, inclusive neste nível. Acho que a gente, se a gente estiver prestando muita atenção àquilo que a gente sonha, momento como este de crise econômica, porque nós estamos vendo, na verdade, três pandemias, a gente está vivendo a pandemia da própria doença, a Covid-19, a gente está vivendo uma pandemia econômica que vai trazer sérias consequências tão grandes como as consequências da própria doença e nós vivemos a pandemia do estresse neste momento. Se nós estivermos, e, aliás, vemos a pandemia do estresse há mais tempo do que as outras duas, porque a gente também não aprendeu a lidar com isso ainda, muito bem. Aliás, não aprendemos a lidar com isso, ponto final. Se nós estivéssemos prestando muita atenção ao nosso interior e um dos mecanismos que nos revela a nossa vida interior é o sonho, nós navegaríamos os problemas que a sociedade enfrenta com bem mais facilidade. Então, a gente precisa, a gente tem o dever de ouvir a intuição, a gente tem o dever de ouvir o que o sonho diz, porque eles são um mapa para o nosso caminho futuro. Eles são a resolução dos nossos problemas passados ou eles podem ajudar nisso e eles mostram para a gente como lidar com o agora também. Não respeitar e ouvir os sonhos é um erro sério. Tela azul. Falando em relação aos sonhos e também aos pesadelos, na sua opinião, a gente tem como evitar um pesadelo ou não? Não. Não. A gente não tem como evitar um pesadelo, mas a gente pode ter como criar um sonho, se você estiver falando em criação dos chamados sonhos lúcidos. O pesadelo, ele vem para te avisar. Ele é como um jornal nacional, que te traz um monte de notícia ruim e no final ainda tem a cara de pau de falar para você boa noite. mas a gente não tem como evitá-lo, exceto fabricando para a gente, criando para a gente a melhor vida possível. O problema é que a nossa vida não depende exclusivamente das nossas ações. A doutora Lúcia falou exatamente isso. É um coletivo que a gente precisa usar. A gente precisa estar sempre consciente que a minha ação vai afetar a sua ação. a minha ação tem consequência na sua vida, a sua ação tem consequência na minha. E a não ser que eu esteja muito consciente disso, eu não vou conseguir me livrar do pesadelo. Certo. Doutora Lúcia, você gostaria de comentar sobre isso? Sobre essa questão dos sonhos, né, professor Adério? Eu queria comentar num outro sentido, em termos de que as nossas ações, e é isso que esse livro também fala, criam universos, né? Criam universos e modificam as pessoas. Podem criar, modificar não apenas os comuns ao seu redor, né? Assim como aquilo que você pensa e a sua ação também tem influência em tudo que virá depois. Sem dúvida, poder dormir sossegado também é uma questão importante. Pensar que você pode fazer o seu melhor. Já, não ter um pouco de culpa na sua consciência já é uma grande coisa. Mas, no momento atual, ter bons sonhos é um pouco difícil, né? Porque as pessoas estão preocupadas como vão viver, se vão ter emprego, se amanhã o mundo vai estar de qual jeito, enfim, essa é uma preocupação de todos. Mas, eu queria deixar uma mensagem a vocês, né? Vocês que são jovens, vocês que vão estar mais tempo aqui, né? e que vocês não se assustem. Vocês estão sendo postos à prova, né? Tanto em termos de mercado de trabalho, em termos de vida, de vida pessoal, mas nós já vivemos muitas crises, né? E as crises existem realmente para nos fortalecer. Pode ser um bom discurso esse, pode-se falar que seja um bom discurso, mas na prática é difícil a gente tocar para frente, né? Mas, principalmente, vocês como comunicadores têm uma missão muito importante, né? E que vocês resistam, que vocês resistam a qualquer tipo de domesticação da consciência de vocês, a qualquer tipo de querer desanimar, porque é isso a pior coisa que podem fazer na vida de vocês. E vocês não devem deixar a coisa. É uma coisa que eu peço para vocês, tá? Porque a gente precisa muito de pessoas conscientes, pessoas que pensem no outro, pensem em si, claro, vocês têm que preocupar com vocês, e nada, a realidade, nem sempre é tão ruim, não parece, tá? Sempre tudo tem algo para a gente crescer, tenho uma certeza disso, é um momento muito ruim, a gente está tendo aulas à distância, a gente está preocupado se nós vamos ter emprego, como vai ficar depois, isso é uma preocupação normal, mas tenho a certeza que a gente vai lutar para mudar isso, né? É o mais importante que vocês não desanimem, então é algo que eu peço para vocês, tá? Que vocês dêem dentro de vocês, tenho a certeza que os seus professores estarão ao seu lado, a escola estará ao lado de vocês, e que nós vamos vencer essa, tá? Então é um apelo que eu faço que vocês continuem com os seus sonhos, tá? E que vocês não deixem os pesadelos que a sociedade cria amargurarem isso dentro de vocês. Bom, depois dessa mensagem de esperança que a gente precisava, eu gostaria que vocês finalizassem falando um pouco sobre o que que a gente pode aprender tanto com os sonhos quanto com a epidemia que a gente está vivendo. eu acho que a palavra chave em tudo isso é resiliência, porque ao mesmo tempo que a gente vive uma crise sem precedentes, é uma palavra, uma expressão utilizada todos os dias que a gente está vivendo uma crise sem precedentes, ao mesmo tempo a gente esquece que vemos oportunidades sem precedentes também. E se a gente insistir em ficar sempre no negativo, nós traremos a frequência negativa para dentro da vida da gente e é isso que vai restar para a gente depois. A esperança é uma que precisa e merece ter espaço na vida da gente. Os nossos sonhos literais e os sonhos figurativos, eles podem tirar proveito de momentos de crise para criar resiliência. Eu penso que a gente ignora a boa parte e a parte boa também das coisas, porque a gente tem uma visão muito míope das coisas e os nossos cérebros reagem na fuga e na luta constantemente, porque é isso que o animal humano faz desde sempre. Mas a gente precisa sair dessa caixinha e olhar para as oportunidades que também surgem. Ninguém imaginaria, ninguém imaginaria um mês atrás que a gente estaria aqui agora tendo essa conversa. E o que permitiu isso? Resiliência, tecnologia, oportunidade. Então, eu acho que é isso que eu tenho como ideia com relação a isso. Isso, eu completaria que tem tantas coisas sendo reinventadas, em tantos tempos de crise, a humanidade, assim como as pessoas, é uma palavra que está sendo muito falada agora, está se reinventando, descobrindo novas formas de trabalhar, descobrindo talentos que não tinha, descobrindo forças dentro do si. E principalmente, além dos cinco sentidos, utilizando a intuição também e a essência íntima que dá na gente, que é a eterna que sobrevive a qualquer coisa, que vocês então busquem aprender, aprender com esse momento, todos nós estamos aprendendo, né? E também ensinando, porque vocês estão também ensinando os seus professores e estarão, sem dúvida, vocês terão muito para contar adiante, muito para escrever, para falar do que vocês viveram em 2020, que é algo que a humanidade não imaginaria que iria passar, né? A gripe espanhola, que não era espanhola, mas enfim, não começou na Espanha, mas que foi há mais de 100 anos, a gente não imaginaria que algo parecido com os mesmos, com as mesmas precauções de segurança estariam se refletindo fora, né? A mesma coisa que se falava antigamente, o que se fala agora? Lavem as mãos, tal, quer dizer, a gente não se preparou tanto para enfrentar uma outra epidemia e ao mesmo tempo a área de vocês é uma área que está em constante movimento, que cada vez vai ser mais necessária, de muitas formas, em muitas plataformas, né? Que a gente aproveite isso para buscar dentro de si esses talentos e essas reinvenções que vamos estar fazendo juntos. E parabéns a vocês aí pela pauta, pelo trabalho, pelos professores brilhantes, pelos alunos brilhantes, tantos talentos. eu vou guardar na história que tenho certeza que mais tarde vou falar, olha, eu fui entrevistada pelo Vitor, pela Larissa, pela Isabela, pelo Luciano, a Karina, tem alguns que estão quietos, eu não sei se estão aqui, estão me escutando, não é isso? Eu só estou aqui na fotografia. Estão sim. Estão aí? Alonso, não é isso? Enfim, todos que estão aqui tenho certeza, assim como outros que passaram pela faca, que aparecem de várias formas, a gente fala com tanto orgulho, nós vamos pôr a foto aí e lembrar, olha, nós fomos entrevistados por eles e eles fizeram uma pauta maravilhosa com esses professores maravilhosos aí que nós temos, a Wanda, o Zé, o Eduardo, a Giovana, sempre colaborando. Obrigada, parabéns a vocês. Mais uma vez, vai passar e vocês vão ficar cada vez mais fortes e mais talentosos e preparados. Com certeza. Eu queria agradecer principalmente aos convidados por disponibilizarem o tempo para a nossa pauta e todos que estiveram presente assistindo e conhecendo um pouco mais sobre o universo do sonho e da intuição. Para finalizar, eu gostaria de falar uma frase do escritor Mário Quintana que tem muito a ver com o momento. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Então, é isso. Uma boa noite para todos e assim a gente encerra o painel. Tchau. 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 Tchau.